Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Olha só quem tá aqui no berço, pessoal! Olha só que coisa mais gostosa da mamãe, gente! Hoje eu vim aqui junto com a Luninha porque eu vou gravar um vídeo de uma rotina como se a Luninha fosse um bebê de verdade, pessoal! Luninha tá aqui no bercinho, ó, de joelho. Olha só que coisa mais linda, gente! Não, olha só esses pezinhos, gente! Eu não aguento, olha isso! Gente, meu Deus, não dá vontade de morder? Olha só isso! Ai, meu Deus! E a Luninha, gente, derrubou a Mônica dela! Tá aqui no chão, gente! Você derrubou a sua Mônica, filha! Oh, meu Deus, minha princesa! Você derrubou no chão, princesa! A mamãe acabou de pegar pra você aqui sua Mônica, tá? Gente, mas olha só como que a Luninha tá fofa com essa roupinha! Deixa eu mostrar pra vocês! Ela tá de penteadinho, gente, que a mamãe fez! E tá usando esse macacão muito fofo, gente, de calor! Olha só isso! Não, deixa eu mostrar pra vocês o jeito da criança que fica no berço! Ai, meu Deus, gente! Olha esse macacão que coisa mais linda! É cheio de plantas, assim! Aí tem esses flamingos! Gente, é muito fofinho esse macacão, ó! E esse dedo? E essa mãozinha, gente! Ela tá toda linda! Eu amo essas coxinhas dela, quando fica, mostra assim, ó! Os pezinhos! Que coisa mais gostosa! E essa bocheça, meu amor? A mãe ama tantas da Neném! Olha que coisa mais gostosa! Mas agora, pessoal, nós iremos iniciar a rotina da noite da Luninha! Vamos começar como, né, filha? Papando! Vou dar a gentinha pra Luninha, pessoal, que ela ama, né, papai! Minha princesa! Ai, que coisa mais gostosa! Gente, ela é muito linda! Ai, eu sou apaixonada nessa menina! Ai, que coisa mais linda! Vamos dar o play na nossa rotina da noite, então, filha? Pessoal, olha só quem tá aqui no colo da mamãe! É a Luninha, gente! Olha essa coisa mais linda! A mãe vai dar a gentinha pra ela, e ela vai papar lá na sala assistindo o desenho, né, filha? Que coisa mais linda! Pessoal, já trouxe a Luninha aqui pra sala, porque agora ela vai jantar, ela vai jantar aqui no sofá, né? Olha só que coisa mais linda, pessoal! Já tá aqui sentadinha, trouxe aqui o babador dela de moranguinho... Aí, gente, já esquentei a jantinha dela, tá aqui, ó, já vou mostrar pra vocês... E o suquinho dela também tá aqui! Olha que janta mais gostosa! Então deixa eu mostrar pra vocês a jantinha da Luninha... Deixa eu abrir aqui... Olha só que coisa mais gostosa, pessoal! É carninha com batata e chuchu, pessoal! Que delícia, meu amor! Agora, gente, eu vou amassar... Eu acho muito legal esse pratinho dela aqui, porque ele veio com esse negocinho aqui de amassar, ó! Eu já mostrei pra vocês no vídeo, só que eu tô falando de novo, porque tem gente nova e não conhece, né? Mas, ó, muito legal! Porque você coloca assim e você já amassa, ó! Então vamos amassar! Então vamos lá, pessoal! Ó como é que é, gente! Aí só vai assim, ó! Esquentei, né? Bem direitinho... Só tem que amassar assim... Vou pegar aqui a colherzinha... Pra me ajudar aqui... E a comidinha da Luna virou uma papinha, olha só, pessoal! E a Luninha já tá de olho na comidinha dela, né, princesa? A gente vai dar com cheirinho tão bom isso aqui! É carninha cozida com batatinha... Hum, que delícia, minha princesa! Vamos papar, então? Tem que colocar o babador agora, né? Então deixa eu colocar aqui na Luninha o babador... De morango, né, pessoal? Que lindo! Então vamos dar uma colherada aqui dessa papinha... O avião... Que delícia, meu amor! Tá gostoso? Que delícia, princesa! Aqui, princesa... Hum, que gostoso, meu amor! Quer tomar um suquinho também, princesa? Aqui, ó... Pronto! Olha só quem já acabou de papar a jantinha, pessoal! Olha só, gente, a Luna comeu tudinho, gente! Bebeu o suquinho todo também! Eita que tava gostoso, filha! E agora tá aqui, gente! Comeu e agora tá de barriguinha cheia, a gente tá de preguicinha... Então agora a gente vai dar um banhozinho na Luna, né? Colocar o pijaminha... E depois ir direto pra cama, né? Mimi! Pessoal, já tô aqui no quarto... Eu coloquei a Luninha sentadinha aqui na cadeirinha... Enquanto eu arrumo as coisinhas pro banho dela... Pessoal, já separei aqui as coisinhas pro banho da Luna... Deixa eu mostrar pra vocês... Eu peguei aqui o sabonete pra ela... Peguei aqui a roupinha que ela vai usar... Que é um macacãozinho muito fofo, gente! Eu amo esse macacão, é muito lindo! Peguei aqui a toalhinha... A fraldinha... Olha só que fraldinha mais linda, gente! Essa fralda da Minnie e do Mickey... É muito fofa, ó! Aí peguei aqui também a pomadinha de assaduras... E um pentinho pra pentear o cabelinho dela! Vamos pro banho, Luna? Vamos pro banho, meu amor? Que coisa mais linda! Vamos pro banho, então, princesa? Tchau, tia! Acho que eu vou pro banho agora! Pessoal, a Luninha já saiu do banho! Tá aqui deitadinha só de toalhinha! Que coisa mais linda, minha princesa! E, gente, eu não molhei o cabelinho dela... Porque já já ela vai dormir... Ela vai ficar encostando o cabelinho no travesseiro, né? E não pode deixar o cabelinho molhado assim quando vai dormir... Então eu prefiro não molhar, né? Aí só tem um banhozinho nela assim mesmo... Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Pessoal, a Luninha já tá aqui deitadinha no berço... Porque tá com soninho, gente! Olha só a coisinha mais fofa! A mamãe trocou essa neném... Colocou o macacãozinho nela... Já arrumou ela aqui no bercinho... Porque agora a Luninha vai mimir! E, bom, pessoal... O vídeo de hoje vai ficando por aqui... Eu espero muito que vocês tenham gostado... Se gostar, deixe seu like... Se inscreva no canal se for novo por aqui... Ative o sininho de notificações pra receber os próximos vídeos... E compartilhe o vídeo com os seus amigos pra eles também conhecerem o canal! Um beijão! Tchau, tchau! E até mais! Tchau, pessoal! Agora eu vou mimir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!